2016 agarra 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 todos fake Nova droga, sweet black Eu e o meu puto tão na esquina A sacar rebeldes Coreia, ingon, black, shibo Não vês nas paredes Tentas fazer frente Presumista errado Macacos assanhados Voltem pro zoológico Vocês estão fedendo Meu gang está na esquina A apaiar mais aspirina Agarra, agarra Eu papei o teu elenco Didático das ruas Mixed tape, toca pura Mais um nas coboiadas Welcome, bro, Joel É nosso Michel Reis 2016, cancer Todos na via Vocês são transformers Nos estúdios viram gangsters Nem ruas, todos besta One love, cota Jeff Apoi-te, afro-man Essa é a nossa meta Melhor que a CS Fá que estresse Bonzão, ousa Django No mar do que fangando Mas que goso Cãs de nome Granada, agarra bem Estou com fome Agarra, agarra, agarra Agalha, Agalha, Agalha... ReHHH Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Avisem toda a gente que congelamos essas ruas, ruas mesmo em tempo quente Ontem, ontem bandido, pois somos heróis As tem letras, tá no ar e magalas, fiquem atrás Não te metras comigo, estás armado em bandido Aqui corres perigo, teu sucesso é um fracasso Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra